Ars Paulina A arte paulina deriva seu nome da hipótese de ter sido enviada primeiramente ao apóstolo Paulo, que subiu aos céus, segundo a Bíblia, e aprendeu os segredos da comunicação com os espíritos, incluindo visões apocalípticas. A Invocação na Goetia Neste livro são descritos 24 anjos correspondentes às horas do dia e da noite, assim como instruções sobre a comunicação com os mesmos. A comunicação é feita primordialmente pela técnica de Skyring, utilizando a Tábula Sancta, popularizada e aprimorada por John Dee em seus trabalhos sobre magia enochiana. Os anjos também são relacionados no Ars Paulina, aos 360 graus da roda zodiacal, com os seus 12 signos e 7 planetas principais. Os selos planetários apresentados, assim como o selo principal, que engloba todos eles, são geralmente utilizados na magia planetária, buscando-se atrair as qualidades de cada um dos planetas ou signos, por intermédio dos anjos. A Invocação na Goetia 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 A Invocação na Goetia